No dia 20 de março, sabedoria. Busque as suas capacidades e se surpreenda. Dia favorável para todos os signos. Período de assertividade no campo profissional. Estaremos mais dinâmicos, bons para sermos ansuriados por pessoas experientes e amigos. A energia deve trazer um verdadeiro portal astrológico, pois hoje é o início do ano zodiacal. O momento nos incentiva a acreditarmos em novos projetos. Teremos a entrada de outono em nosso hemisfério, trazendo um período para planejarmos de maneira assertiva a nossa vida. Aproveite e faça um escaldapés de sândalo para ativar a força da ação. Na numerologia, a energia de hoje é o número 1, que cria dispersão e falta de foco. Cuidado! A cor indicada é amarelo, o aroma é camomila. O anjo é o anjo número 1, que é o ve-mu-ya. Significado, Deus elevado e exaltado, acima de todas as coisas. Horário favorável, da meia-noite à meia-noite e 20. O número é o 3, a pedra é citrino, bom para o dinheiro, né? O banho, flor de laranjeira. Ah, adoro! A profissão, contador de história, existe essa profissão. Existia, né? Santo do dia, mas tem. Santa Maria Josefina de coração de Jesus. Curiosidade. Equinócio de outono. O sol irá brilhar diretamente sobre o Equador. E a luminosidade do dia será quase o mesmo tempo que da meia-noite. Este dia não será a entrada do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte. O equinócio de outono é um período para começarmos a nos recolher e analisarmos o que precisamos desapegar para que, depois do inverno, possamos fluir em nossos projetos. É um período de recolhimento, introspecção e reflexão. O número da sorte hoje é o 8. Harmonize sua casa colocando um catalisador de ambientes para captar todas as energias auspiciosas do dia final. É um dia muito especial. Decreto. Eu sou um grande portal magnético de regeneração. Regenerar, regenerar, regenerar. Beijo. E aí